Olá, Fera! Nessa questão aqui, ele disse que o avião sobe verticalmente para cima. A primeira coisa que eu desenho sempre é o meu eixo positivo para cima, eu prefiro. E se por acaso o eixo está para cima, a gravidade como está sempre para baixo, ele vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa é fazer o desenho. Ele disse que quando ela passa pela placa pela altura de 100 metros, está aqui 100 metros, vou botar aqui o chão tem a altura zero, se desprende do foguete, o foguete estava andando para cima com 5 metros por segundo. Ora, mas se o parafuso está dentro do foguete, o parafuso também está andando com 5 metros por segundo, ok? Então, a velocidade inicial do parafuso no eixo Y também é de 5. Como está para cima, é mais 5 metros por segundo. Então, está aqui. Essa é a velocidade inicial tanto do foguete quanto do parafuso, ok? Então, o que vai acontecer com esse parafuso? Quando ele for abandonado do foguete, ele não vai cair instantaneamente, porque o parafuso também está com velocidade de 5. Então, o parafuso vai subir um pouco, atingir o ponto de altura máxima e depois vai cair até chegar no solo. Lembre que eu estou desenhando um pouco para o lado, mas aqui está tudo na vertical, é só para facilitar a visão. E quando o parafuso chegar aqui no solo, na altura zero, ele vai estar com uma velocidade gigante aqui, Vy, que se eu parar para calcular, vai dar negativo porque está para baixo, ok? Então, vamos lá. Uma coisa que os alunos fazem muito nessa questão é colocar, separar em dois movimentos, a subida e depois a descida. Não tem nada de errado nisso, mas não há necessidade, porque a pergunta dele é o tempo para ele sair da altura inicial aqui de 100 e chegar na final de zero, chegar no solo. Como a gravidade é o tempo todinho menos 10, ela não muda, quando ele está subindo ela vale menos 10 e quando está descendo também. Eu posso fazer em uma equação só. Vou colocar aqui sorvetão, vou colocar aqui sorvetão, está aqui ele, e já vou poder fazer direto do início sendo aqui e do final sendo aqui. E ele já vai me dar o tempo total, ok? Aí alguns alunos perguntam, Felipe, mas se tu fizer isso, se tu colocar, perceba, quem é a altura final aqui? Zero. Quem é a altura inicial? 100 metros. Quem é a velocidade inicial no eixo y? Mais 5 vezes t, que é o tempo total que ele quer, menos g sobre 2, 10 sobre 2, 5, t². E aí os alunos dizem, Felipe, mas se tu fizer isso, tu vai estar dizendo que ele vai sair daqui e vir direto para cá, não? Não, não é isso. Porque, veja só, eu estou dizendo para a equação que eu quero que ele termine no zero, comece no 100, mas que a velocidade inicial seja 5 positivo, ou seja, eu estou dizendo que ele vai subir primeiro. Ele não vai vir direto para cá, ele não vai calcular o tempo daqui para cá direto, ele vai subir, porque eu disse para ele que a velocidade é positiva. Ele vai subir, atingir o ponto de altura máxima e cair, ou seja, ele vai realmente me dar o tempo correto. Fica bem mais fácil do que fazer a questão separando subida e descida. Então, aqui, vou simplificar todo mundo por 5, então vai ficar 0 é igual a 20, mais t, menos t². Vou passar para o lado de lá, t², menos t, menos 20 é igual a 0. E aí lá vamos nós, básica, vamos calcular o delta primeiro, b² é 1, menos 4ac, 80. Então, nós temos que o delta é igual a 81, e que o tempo vai dar, menos b é 1, mais ou menos raiz de 81, que é 9, sobre 2a, que é 2. O tempo negativo não nos interessa, porque seria antes do problema começar, portanto, o tempo aqui vai dar 10 sobre 2, 5 segundos. Ok? É uma boa questão essa. Um abraço e até a próxima.